Boa noite e sejam bem-vindos a mais um Gameplay, hoje trago-vos a beta de Riders Republic da Ubisoft, um jogo que está a ser produzido já há vários anos, vou já meter aqui e continuo enquanto eu faço aqui uma pequena intro. Para quem não sabe, é um jogo produzido pela equipa da Ubisoft Annecy, que teve em mãos o Steep, um jogo de snowboarding, na altura bastante bem feito, uma montanha livre para explorar, digamos assim, mas tinha poucos objetivos, pouca coisa para fazer, então o estúdio basicamente aumentou todo o potencial do jogo e não só para nos oferecer skis, mas também para nos oferecer mountain bike, snowboarding, paraquedismo, enfim, todas as maluquices de esportes radicais na palma da mão, digamos assim. Controlarmos uma personagem e na beta estamos muito limitados do que diz respeito às escolhas, mas uma coisa muito interessante é que todos os jogadores vão estar aqui ao molho e acho que é isto que tem sido bem promovido pelo jogo. Se olharmos aqui, por exemplo, para o mapa, não sei se conseguimos ver onde é que era o mapa, só que quando temos provavelmente na Tricks Academy, eu só joguei um bocadinho para experimentar e obviamente considero que o jogo tem qualidade, tem potencial. Ok, não vamos estar a ver esta cinemática, vamos entrar, mas é já para a ação e olharmos para o mapa, ver os pontinhos todos dos jogadores, eu não tenho a certeza se estou ligado aos servidores ou como é que está o estado atual dos servidores enquanto eu estou a experimentar esta beta, mas reparem, deixa eu só ver aqui se temos acesso ao mapa ou não, não temos acesso, se calhar é preciso outra técnica. Bem, vamos mostrar um bocadinho de gameplay para vocês verem e há muita gente que me tem perguntado o que é que eu tenho achado do jogo, eu acho o jogo bem fixe, eu gostei muito desse tipo e portanto não tenho dificuldade de me encostar deste jogo. a partir do momento em que o jogo nos ofereça coisas muito divertidas para fazer, ok, estamos a fazer um passpin, ok, X, ok, fixe, e agora um flipzinho A e Y, ok, certo? Não é, good. Dá para fazer crubacias, obviamente que isto é muito over the top e o jogo está cá obviamente para nos oferecer uma experiência bem fixe, tanto que muito raramente malhei a fazer truques, obviamente não podemos abusar, mas é tão fácil, estão a ver, lá aquilo é tudo dos jogadores, pronto, estava eu a dizer que o mapa oferece muita coisa. Lenda a front slip with the auto landing, ah ok, então é só isto. Ok, parece fácil afinal. E vamos aqui ver... Acho que era ao contrário, mas... Pois, afinal dá... Afinal dá para dar grandes malhos. Ok, falhei o objetivo, mas aqui à beira da meta ainda não foi preciso salto, rampa para fazer o mortal de snowboarding. Portanto, jogo Work in Progress e Ubisoft disse que há muita coisa que vai ser inserida. Portanto, o jogo sai a 28 de Outubro. E pá, e tenho a certeza que o pessoal que gosta de jogos, de esportes radicais, vai ter alguma atenção neste jogo, que permite bastante. É só isto? Fiz bem? Não. Ok, tinha que fazer mais rotações, já percebi. Ok. Bora. Ok, aquela barra eu tenho que encher. Bad landing, ok, fica para a próxima. Perfect landing. E já contabilizou. Isto é o modo de treino. Há corridas, há, obviamente, torneios de... Boa. Mais um bom flip. Portanto, basicamente isto é tutorial. E o que é interessante é isto, é vermos outros jogadores. Ai, vais cair. Dá-se saber. Ok. Só está aqui concentrado a ler os tutoriais que tem, nem faz. Não estou a perceber o que é que eles estão a pedir, mas tudo bem. Não estou a perceber o que é que eles estão a pedir, mas tudo bem. Não vou fazer o que eles pedem. Acabamos aqui. Muito bem. Deixe-me só ver se consigo mudar para outro, para, por exemplo, BMX. Como eu continuei a jogar, a primeira coisa que nos dão para a mão é a bicicleta. E, portanto... Auto Landing, Perfect Landing, Assisted Landing. Portanto, há várias maneiras. Portanto, em Auto, isto é mesmo para puxar a toda a gente. Ok. Para a Auto, para já, está fixe. Great job. Siga. Tem este ambiente meio televisivo, muito... Faz-me lembrar bastante o Amped, em termos de feel good, de experiência. Olhem, cá está o mapa, que eu vos dizia, ao bocado, eu queria mostrar o mapa. E, fast travel, ok, dá para fazer fast travel. Isto é tudo jogadores a jogar a beta. Deixe-me só ver. Sports Hill, ok, temos skis e temos bike. Eu vou-vos mostrar a bike, mas queria mostrar, fazer aqui um panorama. Qual é que é a tecla do mapa? Acho que tinha aqui... Não estou a conseguir, ela não está a deixar ir, mas viram? Está aí os jogadores todos. Ele quer que eu mude? Não, eu quero a bicicleta. Ele não deixa. Ele quer mesmo que eu vá escolher. Pronto, vamos então para... Quero que vamos para seguir, esquís. Está sempre os jogadores. Não há física, portanto, pelo que eu percebi nesta versão, pelo menos, não é possível ir contra os jogadores e ver aqui espetanços, digamos assim. Mas, pelo menos, ver outros jogadores a descer em montanha é ser muito divertido. Agora, acho que isto vai ser o grande segredo. Isto estiver sempre fluido. E a beta parece-me estar fluida. Achei apenas a beta um bocado pesada. Quando eu joguei a 4K, já a reduzi para 1080p, para ficar mais fluido, mas parece-me precisar, obviamente, de mais optimização, mas estamos a falar de um jogo que está em beta e eu não critico nada do estado atual dos jogos em beta. Obviamente, beta barra demo, portanto, as pessoas também vão ficar com as suas impressões perante esta versão, convém que esteja o melhor possível. Mas, pronto, jogo que sai para PC e consolas. Eu acho este jogo super divertido. Olhem só, tudo ao molho. Funciona um bocadinho como gostos, vá. Não estão aqui, propriamente, a dar cotoveladas uns aos outros. Vai dar, obviamente, para jogar com amigos. Algo que não foi possível ver. Estou à frente deste grupo, pessoal, a fazer truques, mas chega. Epic. Siga. Skiz é skiz. Qualquer rampa vale para fazer truques. E, portanto, bora. Ai, dá para rebobinar. Já vos esquecia deste pormenorzinho. Portanto, se mandarem um malho, como foi o caso, como foi o caso, já não dá agora, mas, ao bocado, deu para fazer um rebobinance. monos de truques no ar, obviamente, como eu disse. Tudo over the top. E o que interessa é fazer o melhor truque possível. E, se possível, cair em pé. Não me parece nada difícil. Ah, que estupidez. Carreguei num botão que serve para rebobinar. Ok, great. Finish line. Temos de fazer aqui um truque muito épico. Para trás. Vira-te-se a achavar. Ok. Estás-te a espalhar mesmo na meta? Calma. Assim que se cruza a meta. Dar um ganho da malho. Muito bem. A ver se ele ainda me deixa fazer... Queria vestir um bocadinho BMX já agora. Mas não sei se ele me deixa. Ele estava a obrigar a... A fazer. Ganhei aqui neste grupo. Ok. Não foi mal. Obviamente, prendas. A desbloquear novos skis, novas bicicletas, novos cosméticos. Fará parte da experiência. E isso é fixe. Portanto, complexionistas vão gostar de ver esta direção. Exploração. Ok. Já percebi que sim. E cá está. Este mapa, para já, ainda não me permite. Mas vejam só a quantidade de jogadores. Absurda. Aqueles pontinhos todos. Ele quer que eu vá para aqui agora. Vamos fazer só mais uma prova. Rapidamente. O que é que ele quer agora? Ok. Vamos para Snow Mobile. É porque é o que ele quer. Ele não me deixa andar de bicicleta. Portanto, como quem diz. Já treinaste com a bicicleta. Vai ter que ficar para a próxima. Sendo assim. Eu ainda não controlei. a mota da neve. Portanto, curioso. Ah, open do mapa. Agora já dá para abrir o mapa. Cá está. Set destination para ali. Sim, senhora. Close the map. Como podem ver aqui, isto é completamente absurdo. Eu nem quero acreditar que isto seja tudo jogador. Seja só o Ubisoft a trollar-nos com bots e pontinhos. Mas reparem só a concentração dos jogadores. Isto é basicamente o mundo aberto. Ok? Estarem estes jogadores todos a jogar a beta. Custa-me acreditar a quantidade estúpida mesmo. De pessoas a jogarem. E portanto... Vamos ver o que é que isto se traduz depois na experiência. Ok. Vamos até ao ponto onde eles dizem. Epá, brutal. Sensação de condição. Responde bem a moto. Será que dá para fazer truques com isto? Fica para lá, pá. E portanto, não há dúvida que é uma grande evolução do Steve. O Steve tinha grande potencial. Lembro-me de ter grandes gráficos na altura. Já saiu em 2016. Julgo eu. E já lá vão uns anos. E o estúdio... Ah! Passei o sítio. Sim. Bathtrack. Mais. É aqui. Ok. Vamos então fazer este rapidamente. Depois, graficamente, obviamente... As paisagens são sempre lindíssimas. Bom, estamos aqui a passar. Progression Landmark. 1 de 45. Ok. O que é que eu vou fazer? Ok. Escutar eventos para ganhar estrelas. Cumprir os objetivos. Estrela. Boa trabalho. É hora de deixar-te fora e fazer a sua própria coisa. Continue tapando nesses eventos e volte para ver os desafios que você esqueceu. Ok. Mas, ainda assim, acima de mais oportunidades explorativas. Todas coisas muito malas que eu vou fazer. Estrela. 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 Ok. Chegar a nível 11. Estrelas. Isto é tudo Skis, eu quero aqui uma bicla Esta já aqui Fiz O que vais fazer? Fast Travel, muito fixe Estão a ver a velocidade com que Com que fizemos o Fast Travel Vamos até lá E vamos participar aqui nesta Prova BMX, então malta Ok Só não consegui jogar comigo Já agora nesta versão beta Mas a partida deverá dar para fazer grupos De pessoas Ok, temos aqui várias Classes de bicicletas São coisas que vão desbloqueando também E acho que o colecionismo de Novos veículos, novas bicicletas E isso, vai fazer a diferença E cá está Bikes Obviamente que aqui é uma corrida E temos que Passar nos checkpoints Se não Há problemas Não tenho a certeza se isto são outros jogadores Sem bots Eu acho que são bots De qualquer forma Ok E podem fazer truques à mesma Ou então são jogadores Eu não tenho a certeza Como é que está o matchmaking Diz mas com tanta gente Mas com tanta gente A jogar o jogo É provável Que seja tão rápido Que a gente nem tenha dado conta Então temos aqui Bifurcação de caminhos O que importa é Passarem pelos checkpoints E espalhar que alguém se espalha Aqui ao comprido É como aquele Mandou uma palhaça E não inventei muito Porque vai Pois Vai 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 acontecer Não Ok Convém usar os trevões De vez em quando Mesmo assim estou em segundo lugar Não está mal Tal Perfeito Ok Primeiro lugar Não sei por que razão Acho que o outro se espalhou Ali naquele salto E temos Objetivos secundários Também para completar Fiquei em primeiro lugar Quem diria Eu não sei lá está Se são outros jogadores Mas acho que são outros jogadores Brincar é brincar Já sou nível 6 Só de fazer estas Experimentações New gear Mais uns quadros de bicicleta E pronto É isto basicamente Este Riders Republic Promete ser mesmo Uma república Se Estiverem sempre a debitar Um mapa tão grande Se nos estiverem sempre a debitar Novos Atividades E temos ali Como podem ver Aqui em cima 500 Aqueles The beta test is limited You have reached The maximum level of battle For this career And beta test Eu queria continuar Não, não queria Eu não gosto de jogar Versões beta Muito tempo Se não para experimentar Mas se vamos ver lá em cima Os objetivos Aquela bola Triângulo Riders Republic Os logotipos Provavelmente será o progresso Muita coisa Para se fazer neste jogo Até dá para mudar Para 3D e tudo Que é uma coisa absurda Será que dá Bem, eu não sabia disto Dá para fazer zoom Ao ponto Ou seja Mudar Mapa 2D Para 3D Portanto aqui estamos em 2D E não se passa nada Não acontece nada O máximo zoom Mas se formos ao 3D Isto é tipo o Google Earth Ou o Google Maps Em que vamos ver Ao detalhe de cada jogador O que é que eles estão a fazer Isto é muito interessante Muito interessante mesmo Estão aqui os jogadores todos Cá está Cada um por si Feito de formigas Nestas montanhas Bem, muito interessante Malta a beta Gostei bastante Portanto espero que o jogo Venha polidinho Venha com muita coisa Para fazermos Portanto dia 28 De outubro Temos então um jogo Para PC obviamente Playstation 4, 5 Xbox Stadia E Luna Que é o novo serviço De Cloud De Amazon Obrigado por assistirem Diga nos comentários Se experimentaram esta beta Se gostaram do que viram até agora Se esperam jogar Deixem um like Para apoiar este vídeo E vemos no próximo Um grande abraço Tchao 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 Obrigado.